Oração de Santo Expedito para alcançar uma graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Expedito, que pela disposição da Divina Misericórdia, fostes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade. Senhor, dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro, com plena confiança em vossa bondade. Intercedei, grande santo, por nós. Protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima. Obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial que vos penso nesse instante, se Deus quiser conceder-me. Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade. Mas agora choro e detesto-as com todo o meu coração. E espero o perdão de sua infinita misericórdia, pela intercessão de Maria e com o vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão, pela graça que imploro, eu vos prometo. Assim seja. Amém. Santo Expedito, rogai por nós. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto